Salve galera, então aqui ó, desafio da farinha, vamos aqui um pouco diferente, dessa vez é com perguntas e respostas, quem errar mesmo já sabe que vai ter ó, farinha no rosto ali com força mesmo, viu? Então a primeira pergunta que tu faz pra quem? Pra tu? Pra ele, não, pra tu. Fazer pra, vou fazer pro Brutinho. Por que pra mim? Porque é pra tu a primeira. Onde ocorreu a guerra dos emboabas, Brutinho? Pera aí, pera aí, e fala aí a regra primeiro, não é a regra. As regra? Não tem regra não mesmo, errou. Se errar, vai ter a, vai o outro, se Brutinho errar, tu vai pegar a cabeça dele ali. Ah, quer dizer que a pessoa só se livre e se acertar? É. Entendeu? Aí, a tua farinha é essa daí, pra você ter a deda aquela ali ó. Onde foi, Brutinho, que ocorreu a guerra dos emboabas? Foi no... Onde foi que ocorreu o que? A guerra dos emboabas. Foi na Paraíba, Ceará, Piauí ou Minas Gerais? E como é que eu vou saber disso aí? Poxa, aperta no outro meu filho, guerra dos emboabas, onde foi que aconteceu? Ih, eu não sei, o que foi que aconteceu isso aí? Responde uma alternativa aí, Paraíba, Ceará, Piauí ou Minas? Piauí. Errada. Já olha, Brunceira, está prega na cabeça dele. Pois não, mas isso aí não está certo, essa pergunta aí não está correta não. Vai, rapaz, que não está. Ai, diabo. Vai para cá, não pode tirar não, hein? Tirando de meu ou eu vou ficar cego. Eita bagaça. Brunceira, agora é para tu. Nos desenhos animados, quem é o amigo do Scooby-Doo? É o... Poxa, não. O que é? Não, muda, muda, pula para outra. Por que? Ah, que festa de Scooby-Doo e Salsicha, está doido. Vai, Brunceira. É para a França aí. Foi a Salsicha, acertou. Me livrei. Agora é para tu, Brutinho. Por quantos dígitos é composto a estrutura do CEP? É de jogador, quer dizer? Do time do CEP? Não, do CEP. Que futebol? Estou falando de futebol, não. Oxe, e como é que eu vou saber dessa festa aí também? Oxe, é o CEP, o código postal. Quantos dígitos é composto, CEP? Nove, cinco, oito ou CEP? CEP ou nove? Não, então só pode escolher um. É nove? Não. Oito. Farinha dele, Brunceira. Meu Deus. Aê, rapaz, é só uma vez. Mas tu empurrou três vezes, Infeliz. É só uma vez, Brunceira, hein? É só uma vez, Pé. O negócio está ficando bom, menino. Não é brincadeira. Sabe por que não é tu que está aqui, Infeliz? Brunceira, tu quer o obrigatório entregar ao comprador indicando o preço da mercadoria. Promissória, cartão de banco, nota fiscal ou cheque? Ah, esse aí é fácil demais, velho. Nota fiscal. Aê, rapaz. Nós só vemos as peças dessas perguntas aí para ele. Oxe, rapaz. As peças das perguntas aí para o quê? Para até vovó Marcelo não acertar isso aí. Oxe, calma, rapaz. Vai chegar a sua vez. Oxe, calma. Que estado de dia vai chegar a minha vez nunca. Me livrei de novo. Agora é para quem aí agora, tá sério? Agora é para ele. É para ele, né? Essa aqui tu vai acertar o ácido, ó. Que fungato é esse aí? Essa peste está entrando dentro do meu nariz, Infeliz. Que cantora fez grande sucesso no fim dos anos 50? E como a diabé que eu vou saber? Eu lá estava no tempo de anos 50? Com as músicas Estúpido Cupido e Banho de Lua. E como é que eu vou saber disso aí? Não sei, meu parceiro. Ah, diga de alguma coisa. Isso aí não dá certo jeito ou não? Eu vou falar de novo para você. Que cantora fez grande sucesso no fim dos anos 50? Com as músicas Estúpido Cupido e Banho de Lua. Tem as alternativas aqui. As opções. Celie Campello, Clara Nunes, Dalva de Oliveira, Elis Regina. E como é que eu vou saber? Eu lá estava ali nesse tempo aí, essas velhas. Fala alguma aí, rapaz. Tu tem que falar. Não vai ganhar ou vai perder. É Dalva. Dalva... Dalva de Oliveira, né? Essa é perto aí mesmo. Errado, francês. Farinha nele. Amar. Eita, bagaça. Farinha nele. O que é, meu filho? Está ruim aí? É que foi isso. Passou só um pouquinho. Agora é para quem, francês? É para tu? É. E não chega a ver dele nunca. Dele o que? Dele de fregar a cara dele. Ele está acertando. Eu estou acertando. Agora eu sei que lascou. Sabe que lascou na rua? A próxima aqui é para quem? É para tu? Para mim. Não, que para eu o quê? Oxi. É para Françaíto. Françaíto. Quem tem pressa... De acordo com o ditado popular, né? Quem tem pressa... Queima a boca... Não janta... Come cru... Ou vai a Roma? Eita, minha senhora. Bora, 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 bora de engenho. Vai a Roma. Vai a Roma? Não. Olha, vou ler do meu. Mais uma vez, olha. De acordo... Não, aquele é mais uma vez o quê? Não. Fala logo a resposta. É porque eu não entendo direito não. Não. Não vai fazer mais nenhuma vez não. Não, não entendo direito. É não, tu errou. É como cru, pô. Tu falou o quê? É como cru? Ah, negão. Tu falou, vai a Roma. Pegou uma bomba. Agora farinha nele. Olha cá. Olha cá, olha. Olha isso aqui, rapaz. Eu aprendi, filho. Da peste. Agora tu pegou aí, Marcelo. Olha para cá. Não, não. Não tira não, Marcelo. Quer ajeitar aqui? Não tira não, Marcelo. Vai para cá, Marcelo. Filme. Não é bom? Deixa eu te dar uma peste. Tem mais, viu? Ei, Brutinho. E é? Olha para cá, Ruto. Ei, não tira não, Brutinho. Tira não. Tira de meu nariz. Olha lá, vou ficar entalado pelo nariz. Olha, Marcelo. Está perto? Agora é para ele, né, Marcelo? Tradicionalmente, por onde entra o Papai Noel para entregar os presentes? Janela, sacada, chaminé ou porta? É para tu, Brutinho. É para mim? É. É chaminé. Chaminé? Não quer mudar, não? Chaminé? Não, tu não quer mudar, não? É chaminé, menino. É. Farinha nele. Agora eu vou desmontar toda. Não, não, rapaz. Eu estou brincando. Não era farinha, não, rapaz. Não era para jogar farinha nele, não, rapaz. Vou até ajeitar aqui, que agora eu... Ei, Brutinho. Tu acertou. Tu só bota a farinha nele, se ele errar, rapaz. Ah, que história, não. Não era para ter colocado farinha nele, não. Não era para ter colocado farinha nele, não. Tu acertou. Não era para ter colocado farinha nele, não. Era para ter errado. Eu tinha que esfuregar a cara dele. Ei, Brutinho. Ei, Brutinho. Olha para cá, rapaz. Ordinado as costas do tampo, desgraçado. Olha para cá, Brutinho. Assim não dá certo, não. Não tira nenhum, porra. Olha para a câmera. Olha para a câmera aqui, Brutinho. É bom colocar mais farinha aí, não. É bom colocar mais farinha aí, não. É bom colocar mais farinha aí, pô. Espera aí, pô. Vou colocar mais farinha que tem mais perguntas aqui. Colocar mais farinha aqui. Ordinado. Colocar mais farinha aqui. Vamos ver que está no meu cabelo. Espera aí, França. Ei, não sacode não, França. Eu estou aí, não. Você não vai tirar tudo, pô. Pronto. Agora sim. Agora está no jeito. Bora continuar. Querem mais? Resta. Ei, rapaz. Olha para cá. Eu não, bicho. Eu tenho... É para quem agora? É para ele. É para mim, eu acho. Olha para cá, Brutinho. Cabeça do cão, vai. Ó, Brutinho, Françaílto. É para tu, ó. Quem descobriu o Brasil, Françaílto? Pedro Alves Cabral. Poxa, espera aí, Françaílto. Ih, tu sabe se acertou? Não, isso aí não está acertando. Poxa, e o que é a resposta? Essa aí mesmo, Pedro Alves Cabral. Mas, Françaí, tu tem que coisar só e você vai errar, Françaílto. Não tinha nem aterrizado ainda, Jumé. Para passar. Agora é para tu, Brutinho, ó. Presta atenção, que essa é boa. Brutinho, como se diz, voa lua em inglês? É o quê? Como se diz, voa lua em inglês? Não, é só, meu filho. É só. Não vai responder isso aí, não. Eu não sei como é que... E eu laço o inglês para responder isso aí? Moxa, chuta alguma coisa aí, meu filho. Como se diz, voa lua em inglês. Fala para... Se tu errar, errou. Se acertar, acertou. Mas eu não vou acertar. Hã? Mas... E... E como é que eu vou acertar? Fala para qualquer coisa, meu filho. Tu vai que tu acerta aí. Araste fronche. Araste fronche. Pelo amor de Deus. Errado, Françaílto. Farinha nele. Eita, matou. Eita, matou. Lascar, velho. Tu não pagava. Eita, vai para cá, Françaíl. Vai para cá. Estou batendo o culinho, nossa. Moxinha, rapaz. Não fazia mais nada. Pera aí, pera aí, rapaz. Ei, Françaílto. Que bagaço. Bagaceira que vocês fizeram aí. Ei, Brutinho, vem cá. Vem cá. Pera aí, pera aí, pai. Isso aqui não tem água, não. Vamos terminar a brincadeira ali, rapaz. Vai se danar. Vai terminar mais tua avó, vai. Oxe. Eita, calma. Eita, carvalo muito. Françaíl. Eita, Françaíl. Que foi? Rapaz, bagaceira que vocês fizeram aí. Que gostei? Sai fora. Arrombado, velho. Galera, se gostou do vídeo, já deixa o seu like. Se inscreva nesse canal aí, porque o vídeo foi muito show. E é isso. Tamo junto a nós. E os Instagram tá todos aí na descrição também, né, Françaílto? É show, papai. Tô rindo, cabeça do convo.